Olá, tudo bem? Aqui é Cris Campos do canal Fazendo Arte com Cris Campos e hoje eu vou estar dando uma dica aqui super legal para vocês que é como eu faço aquelas bonequinhas para fazer as princesas, tá? Eu vou dar um passo a passo para quem está começando agora e até para quem já está aí no ramo já há algum tempo, não tem problema, pode assistir à vontade, deixa um joinha lá para mim, compartilha, curta, comenta e mãos a obra, meninas, vamos fazer, vamos vender, vamos trabalhar, tá? É uma dica simples, básica, que eu tenho certeza que todos vão pegar direitinho, quem tiver computador em casa, façam, quem não tiver pode ir numa gráfica e pedir para imprimir, tá bom? É uma dica muito legal e eu tenho certeza que vocês vão amar para vocês que estão começando agora e que é ganhar um dinheirinho extra fazendo as princesas que está tendo muita saída, tá bom? Beijo, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, deixem um joinha, se inscrevam no canal, meninas, para estar ajudando o canal, tá? Para a gente estar trazendo novidades, aciona o sininho para quando tiver novidade você ser a primeira a ser notificada. Beijo, meninas! Então, vamos ao vídeo? Olá, meninas! Voltei aqui com o vídeo das minhas princesas, tá? Elas vão aqui, ó, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço para imprimir com o documento ORD, tá? Numa impressora a jato de tinta, tá aqui, ó, HP 2050 a jato de tinta. E elas ficam assim, tá vendo? Elas ficam assim. Não sei se está dando para vocês verem o brilho, tá vendo? Ó, o brilho que elas têm. É assim, dessa forma que elas ficam, tá? O papel é esse aqui, ó, é um A4. Você vai no armarinho, ó, o brilho dele, tá vendo? Você vai no armarinho e pede folha para papel fotográfico, dessa forma aqui, ó. Papel fotográfico, alto brilho, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? Vocês fazendo isso, vocês vêm aqui no computador. Eu tenho várias imagens aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem várias imagens, ó. Aqui eu clico em cima dela, boto copiar, vou lá no documento ORD e coloco colar. Ela vai vir assim, tá? Aí aqui a gente vai trabalhar a imagem para ela ficar do tamanho que a gente quer. O tamanho que a gente quer é de 7 cm, né? Para ela ficar no tamanho de 7 cm. Então, eu venho aqui, ó, tamanho, e coloco aqui, ó. Tá vendo? Vou selecionando aqui até chegar o tamanho que eu quero. Ou você pode vir diretamente aqui e clicar. Você pode vir diretamente aqui, ó, e clicar assim, ó, 8. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Cadê? Ela vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. Só que a gente vai imprimir essa página aqui, ó. Todas elas já estão no tamanho desejado aqui, ó. Todas elas já estão no tamanho desejado. 8 cm, 6 cm, 67 cm de largura. Então, o papel já está lá. Agora eu vou aqui. Vou colocar para imprimir. Aí eu venho aqui, ó, em propriedade. Aí eu coloco... Papel fotográfico, qualidade melhor. Aí eu coloco avançar. Vou aqui e coloco a tinta que está só, tinta preta. Eu vou desativar porque vai imprimir em colorido também. Ok. Clico ok. Ok. E ok. Tá vendo? Agora ela vai imprimir ali na impressora. Vamos ver como ela vai sair. Ela vai sair dessa forma aqui, tá? Olha que linda. Tá? E depois a gente vai impermeabilizar ela com papel contact. Esse papel contact é para poder... Se você precisar lavar a tiara, ele não molhar. A gente vai impermeabilizar e ainda vamos testar aqui na água para vocês verem que não molha. Vem ali, ó. Porque vem a nossa princesa, está vendo? Ó. Vem ela. Vem, princesas, vem, princesas, vem, princesas, vem. E assim vocês fazem a tiara, né? Eu faço também a sainha. Vem vindo. Tá vendo como elas estão saindo perfeitas? Já está dando para ver, né? O papel aqui, ó. Elas saindo aqui, ó. A bailarina e carinha de anjo. Está vindo perfeita. Está vindo perfeita. Então, é assim. Que eu faço as minhas princesas. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Que vocês façam também as suas, né? Mas se vocês também quiser comprar já pronta, vocês podem comprar. Não tem problema nenhum, tá bom? Porque às vezes nem todo mundo tem impressora dentro de casa, né? Aí, para facilitar o trabalho e querendo comprar comigo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu estou dando essa dica aqui para aquelas que queiram fazer. Vendo, demora um pouquinho, porque ela está imprimindo numa qualidade melhor. Se fosse em rascunho já tinha saído, mas é uma qualidade melhor. Então, ela demora um pouquinho, mas já está acabando. A gente vai ver como ficou. E depois eu vou impermeabilizar aqui uma, para você ver como que ela fica impermeabilizada. Eu só não vou cortar essas daqui agora, tá? Porque essas daqui é encomenda. É encomendas. Então, depois eu vou cortar direitinho. Vou dar uma trabalhada nelas, né? Aí, sim. Mas, por hora, eu não vou cortar agora, não. Né? Porque a gente está gravando o vídeo. Vai que eu estrago. Então, eu vou cortar uma que eu já tenho impressa. E vou transferir. Vou transferir, não. Vou envolver ela no papel contact. Tá aqui, ó. Saiu. Elas aí. Espera secar um pouquinho, tá? Antes de utilizar o trabalho. Olha como é que elas ficaram lindas, tá vendo? Muito linda, né? Agora eu vou estar explicando para vocês como é que eu faço para impermeabilizar com papel contact. Viu? Ela está impressa, né? Aí, para vocês verem. Depois eu volto com outro vídeo para ensinar como eu faço para impermeabilizar elas no papel contact. Obrigado pela companhia de vocês. E tá aí. Só pegar e fazer, tá bom? Qualquer dúvida, deixe um comentário lá para mim. Se inscreva no canal, tá? Aciona o sininho para receber as notificações. E, muito obrigada pela paciência de vocês estar comigo aqui assistindo o vídeo. Beijo. Fui. Beijo, meninas do grupo. Beijo. Beijo.